Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados, tá? E gente, quem não me conhece, vocês já vão estranhar, né? Meu nome é Lauriane Reis Alves, viu? Tenho o canal com o meu próprio nome, vocês podem pesquisar Lauriane Reis Que eu ensino a abrir uma mercearia com pouco dinheiro Porque eu comecei com 1.500 fiados, comecei do zero, com aluguel sem depósito Tá? Com muitas dificuldades, muitas lutas E comecei a ensinar e dar dicas sobre esse assunto e tem abençoado muita gente E hoje eu estou aqui, né? No canal e vai estar sendo compartilhado esse vídeo em dois canais Que é o meu canal, o principal Lauriane Reis Porque eu tenho um outro chamado Empreendedora Lauriane Que eu posto lá as compras, né? Tipo um diário de compras E também no canal do Roberto Draeja, né gente? Então, quem não me conhece, está conhecendo agora É um prazer conhecer vocês Desejo sucesso pra vocês E quem está aqui no meu canal E ainda não conhece o Roberto Draeja Vocês vão conhecer hoje É uma bênção de Deus na minha vida Tem me ajudado muito Na divulgação, minhas vendas melhorou muito Só aplicando esse simples fato de estar colocando os preços visíveis aos clientes, né? E hoje ele está aqui no meu canal e eu no canal dele E pare um pouquinho Ainda está em clima de carnaval Tá? Então desculpa a zoada Fala, Lauria! Tudo bom? Há um tempo que a gente está querendo se falar E não estamos conseguindo, não é verdade? É um prazer estar aqui falando com você É muito bom a gente estar juntos aqui hoje E em janeiro eu tive uma conversa com a Laura Eu vi aquele primeiro vídeo dela logo de janeiro E eu fiquei bastante preocupado Exatamente com as dívidas dela, né? Ela estava com dívida Mas é isso aí, né, Lauria? Todo empresário tem que ter um estômago forte E é normal Se a gente quer crescer Se a gente tem um negócio Não tem jeito Tem que ter dívida E assim, quanto maior o negócio Maior são as dívidas E maior é o retorno Não tem jeito, não é verdade? Lauria, deixa eu te falar uma coisa A gente conversou, né? Eu estava muito preocupado com esse tal E logo também, lá para o dia 15 de janeiro Você já falou que já tinha resolvido lá As suas dívidas Você já tinha pago Você estava com 7 mil, né? 7 mil pensamentos, né? Aí para frente É uma dívida um pouquinho alta Mas me conta aí Você falou para mim Que queria devolver essa grana aí para o pessoal E você já pagou, né? A sua dívida aí Vamos dizer assim, né? Os seus... Os seus... Os 7 mil já estão pagos aí Você já está tranquila É algo que a gente tem que aprender, né, Lauria? Me conta aí um pouco aí Como é que funciona essa história aí De quanto maior a dívida Maior o lucro Me fala aí um pouquinho disso aí Então, Roberto É assim Porque quanto mais você compra Mais você vende Quanto mais você vende É claro, né? Que mais lucro você tem Só que no meu caso foi o seguinte Eu comprei Me preparei muito para Natal e Ano De 2019 E as vendas foram péssimas, sabe? Foi pior do que um dia normal Aqui foi assim Arrasante Então eu fiquei com os boletos atrasados E com boletos próximos a vencer, né? Então assim, até peguei Foi no dia 3 de janeiro Eu botei assim, ó Estou assim Hoje estou assim Dia 3 de janeiro Boletos vencidos 2.564,53 E boletos a vencer 4.607,48 Resumo, né? Total 7.172,01 Então assim Eu estava bem preocupada Primeiro que Eu não tinha dinheiro nenhum Para pagar os vencidos E estava com boletos a vencer Muito próximos, né? Estava bem preocupada E aí eu fiz um vídeo, né? Falando Que iniciei o ano de 2020 devendo Mas eu fiz um vídeo Na intenção de Ajudar assim Os meus inscritos Que passaram por essa situação Porque eu imagino que Pode ter acontecido Com outras pessoas Porque eu não comprei horrores Eu não comprei, né? Assim, porque a pessoa pode Não conhecer a história Tipo assim Coisas que Eu não venderia Eu compro de acordo Com o que eu acho Que eu vou vender Mas como aconteceu Nem sempre eu acerto Então é assim Se eu comprei bem Tivesse vendido bem O meu lucro seria Muito bom E de fato foi Porque as vendas em janeiro Me surpreenderam, né? Eu vendi tudo Tá? Vendi tudo Consegui pagar os boletos Vencidos Consegui pagar os boletos Que estavam a vencer E ainda consegui Comprar algumas coisas À vista Ou seja O comércio pagou O comércio se resolveu E aí eu já fiz Já fui publicado Bem feliz Pera aí Desculpa Tive que interromper Né, gente? Então assim Eu fiz aqui Tipo assim Os vencidos A vencer Todos os pontinhos pretos Era o que eu ia pagando Então assim Eu não tenho experiência Em comprar Tipo assim À vista Porque eu comecei Sem dinheiro E eu também tinha Um nome sujo Então assim O que eu tinha Era a confiança De alguém Pra me vender R$1.500 Pra pagar Semanalmente Era isso que eu tinha E foi isso que eu aproveitei E me abracei E tá aqui o meu negócio Ponto próprio Tudo E graças a Deus Tá dando muito certo Então assim No dia 15 Eu dei, né? Aí a notícia Pro Roberto Que ele ligou Bem preocupado Que eu já tinha Conseguido pagar Acho que foi assim Que eu tinha conseguido Pagar O que eu tava Devendo Eu tinha conseguido Pagar E assim Só tinha os novos Investimentos Porque a venda de janeiro Me surpreendeu A venda de janeiro Foi muito boa Então assim O que eu tinha Me preparado Pra Natal e ano Não saiu Mas depois saiu Entendeu? E as mercadorias Estavam aqui E elas foram se pagando Que um exemplo Que eu sempre dou É eu tenho Por exemplo 10 mil reais De crédito Em uma empresa Só que eu não vendo 10 na minha região Meu bairro Eu vendo só 2 Então eu não vou Comprar 10 Porque eu não vou Conseguir pagar Não vou conseguir Me recuperar Entendeu? E eu também quero Deixar uma observação Nesse vídeo Tá gente? Que quando eu digo Assim que Eu não tenho Experiência em comprar Vista Isso eu quero dizer Sabe por quê? Porque eu não tenho Dinheiro pra comprar Vista Então por exemplo Eu tô com dinheiro Todos invertidos Na prateleira Certo? Então assim Eu não tenho Dinheiro pra comprar Vista Então assim Por exemplo Eu tenho um boleto Pra vencer Amanhã De produtos Que já estão Na prateleira Que eu já vendi Então eu tenho Compromisso De pagar aquilo Certinho Aquela empresa Que me ajudou Que me deu confiança Que me forneceu Ok? Então assim Eu trabalho com prazo Gente É porque eu não tenho Assim dinheiro Pra trabalhar Vista Quando a gente compra Vista A gente compra Mais barato Mas tem gente Que não entende Eu tô falando Em questão de prazo E eles estão Dizendo assim Compra vista Então a gente Não tem dinheiro Pra comprar Vista Então assim Por isso que Eu agradeço Muito a ajuda Do Roberto Então trabalhei Com prazo Com dinheiro Alheio Entendeu? Então cada empresa Que me fornecia Cada empresa Que me dava Um valor desse Se eu desemboçar Um centavo Pra mim Trabalhar com o produto Delas E vender Pra mim É um prazer Pra mim É um impulso É uma ajuda Muito grande Eu consegui Esses cadastros Com muito esforço Então Quando eu tava devendo A primeira coisa Que eu fiz Foi ligar Pra essas empresas Pra explicar A situação Que as mercadorias Estavam aqui E tal E assim Eu converso Às vezes Pra tirar juros E tudo E graças a Deus Gente Eu resolvi Estou muito feliz Que deu tudo certo Então Roberto É com você Eu junto com ela Ela falou que queria É devolver Aquele dinheiro Que o pessoal deu Era uma faixa De mais ou menos 3 mil reais Não conheço Pessoa mais digna Do que a Laura Pra fazer esse tipo De coisa Parabéns aí Pela sua iniciativa E a gente Junto Eu Aqui no meu canal Roberto Draeger Psicólogo do ponto de venda Com o canal dela A gente resolveu Junto Fazer Essa devolução Desses valores Aí Pra Pra vocês Como é que isso vai Como é que isso vai Funcionar A gente queria A gente tá A partir de agora Criando Aí Uma Ação Que Vai Sortear Quer dizer assim Vai Sortear Não Perdão A gente vai Premiar Aquelas pessoas Que Estão Aplicando Alguma coisa Do meu canal Ou do canal dela E Por exemplo Se você aplicou Alguma coisa aqui Do meu canal Você Passa Tem que estar Escrito no meu canal Tem que estar Escrito no canal dela E aí você Passa a sua história Você Manda aí Pro e-mail Lá pro Ação 22 Arroba Americanbr.com Dizendo que é a sua história A gente tá aproveitando O e-mail Daquela ação Já que a gente tá Exatamente no meio Né Dessa Ação E E aí Como é que vai Funcionar aí A gente chegou A seguinte conclusão Né Lauri De pegar esses 3 mil E dividir por 3 E seria mais ou menos Assim A gente iria dar No primeiro mês Um prêmio Pra aquela Pra Pra pessoa que Mais se esforçou Pra pessoa que Mais obteve Resultado No primeiro mês Vai ser um prêmio De 500 reais É Não é concurso Não é sorteio É assim A pessoa Mostrou Né Mandou lá pro nosso e-mail Mandou aqui pro Meu zap É 21 964 63 30 42 É Mostrou Né Aqui vai aparecer Aqui na tela Aqui É Mostrou Por exemplo O O O O resultado Que você teve Aplicando É As técnicas Né Tanto da Lauri Como A minha E Ou a minha Ou a dela Teria que ter aplicado Um pouquinho da dela Um pouquinho da minha E E aí Separa Né Ó Eu apliquei assim A técnica lá Do Roberto Drag Fui muito bem sucedido Coisa e tal Eu apliquei essa técnica Da Lauri Também fui muito bem sucedido E E aí As pessoas que Se inscreverem nisso Logo no primeiro mês Né Uma dessas pessoas Vai ser escolhida A gente vai ler todas as histórias E Vou Né Conversar com a Lauri Né Lauri E a gente vai Vai escolher Então Qual é A melhor Né Qual foi O O empresário Que foi mais bem sucedido E aí Vamos sortear 500 reais Logo no primeiro mês Conta aí Um pouquinho mais Sobre isso aí Lauri É Por que que você Quis devolver Esse dinheiro aí Pro Pessoal Conta aí Pra gente Isso Gente É O que o Roberto Tá falando É a respeito De um incidente Que aconteceu Conosco Né O comércio Estava crescendo A gente já estava Com dois pontos Esse que é próprio Um alugado E aí Algo Desestruturou Muito a gente Eu fiz um vídeo É No dia 14 de fevereiro De 2019 Que foi o dia Do acontecido Que foi Desespero Na madrugada Chuva forte Desabamento Esse daqui Ó Não dá muito De ver Tá E assim Provavelmente Eu vou terminar Esse vídeo Lá em casa Aí vou falar Um pouco O que aconteceu Foi que desmoronou Nosso quintal Muro De contenção Mais um muro comum Em cima De quatro casas E aí Nos Desestruturou Total Porque a gente Teve muitos gastos Teve que demolir A casa E várias coisas E assim Se Como a gente Tá pra fechar Eu vou falar Aqui com vocês E qualquer coisa Nós vamos Continuar Nossa conversa Lá em casa E vocês vão ver A situação Que tá lá hoje E entender mais O que é que eu tô dizendo Tá bom Então gente A gente ficou É Muito triste E vocês Sentiram Eu fiz o vídeo Sem a pretensão De Assim De ter ajuda Ou pensando Que vocês iriam ajudar E eu tive uma surpresa No meio daquele Desespero todo Eu tive uma surpresa E Esse dinheiro Que Eu vou explicar Pra vocês Esse dinheiro Que a gente Quer devolver Que eu quero Abençoar a vida De outras pessoas É a respeito Desse dia Tá bom E a gente Ficou Desesperado Porque A gente teria Que sair Da nossa casa Foi interditada Pela defesa civil E tal E Eu fiquei Com Muito dó Das outras Pessoas Que estavam Ali ao meu redor Também Que foram Afetadas Então destruiu A parte lá Do seu Rufino Destruiu A cozinha toda Banheiro Duas cozinhas E o banheiro Então serão Duas partes E ele trabalhava Vendendo pastéis E destruiu Muita coisa Da cozinha dele Destruiu A parte de trás Também Da casa Do outro Vizinho Lá do meio Quebrando a caixa De água Máquina de lavar E também Destruiu A casa da frente No telhado da casa Da casa da frente Um pouco Lá da estreia E nisso Não foi só O fato A gente queria Ajudar Eu queria Ajudar Muito Mas eles Também Estavam Nos cobrando Ajuda E aí Eu não tinha Não tinha como Ajudar E a gente Tem um comércio Pequeno E O que acontece As pessoas Percam que a gente Tem muito dinheiro E a gente Se viu Numa situação Horrível E nesse dia Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo Mostrando lá Meio desesperada Meio trêmula Fiz um vídeo Só por fazer Da casa Desmoronou lá O muro da casa E a casa Ficou em risco Né E nisso A gente teve Que mexer No dinheiro Do comércio A gente teve Que mexer Porque a gente Não tinha Não onde tirar Entendeu A gente não Tinha como Fazer E aí Surgiu a ideia Da parte de vocês Os primeiros Que iniciaram Foram a Valdely Cruz Né O O Jesus Tenho que me lembrar O nome Mas já eu lembro Ai Ah Samuel Dias Certo O Samuel Dias É Veio também A Fernanda Borges Eliane Patins Vejo a Jonatas E aí foi fazendo Uma corrente A Yara Lohane É De pessoas Pedindo ajuda Para mim Eu fiquei Sem ação Fiquei Ao mesmo tempo Assim Não imaginava Isso E muita gente Chegou para mim Disse assim Laura Eu só tenho Comércio hoje Por causa de ti Por causa das dicas Que tu deu Eu só ganho O que eu ganho Hoje Eu só tenho O que eu tenho Por causa Que você começou A ensinar isso Né Então comecei Quase não tinha Ninguém para ver Eu comecei A ensinar De coração E as pessoas Começaram A pedir A minha conta E outros Disseram Para me fazer A vaquinha Então assim Na minha conta Eles chegaram A depositar São duas contas Não é Propositar Uma caixa Eles chegaram A depositar 3.500 Somando tudo E foi bem louco Porque Teve um dia Assim que O vizinho Me cobrou o telhado E a gente Não tinha E aí Teve um inscrito Que disse Laura Eu depositei Um valor Na tua conta E Já está lá E eu fui correndo Na lotérica Ver esse valor E quando eu cheguei lá Tinha mil Era mil e cinquenta Era mil e cento e cinquenta Tem um vídeo Mostrando o extrato Para vocês Um dos vídeos E eu fiquei muito feliz Que era justamente O valor Que ele estava pedindo E Assim Foi coisa de Deus Foi Bênção E eu não imaginava Ter essa ajuda Toda Né Da parte Dos 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 meus inscritos Não esperava isso Aí Muita gente disse assim Faz a vaquinha Faz uma vaquinha Online De fato eu fiz Mas com muita vergonha Né Porque eu sempre Eu nunca gostei De pedir nada Para ninguém Sempre gostei De trabalhar Para resolver minhas coisas Tanto pagar minhas contas Quanto resolver meus problemas E aí No vídeo Que eu fiz No começo do ano Falando que eu tinha Entrado endividada Né 2020 endividada Que foi esse vídeo Que tocou o Roberto Eu estava falando E no final Eu agradeci Eu falei disso Eu disse para eles Não se preocupar Que isso aconteceu Porque as vendas Foram fracas E não por conta Do que tinha feito Porque até mesmo Eu não vou Desestruturar o comércio Para resolver um problema Que eu não consigo resolver Porque a barreira lá Para a gente fazer É 30 mil reais E eu não tenho E eu não tenho Não tenho esse dinheiro Entendeu Eu não tenho E eu disse Para vocês Que assim que eu Resolver esse tour Que eu melhorasse Né Que eu tenho Muita esperança Do meu canal Laureane Resolves Crescer Eu iria devolver Esse dinheiro Com o maior prazer Porque eu tenho Um sonho De ajudar Muitos de vocês Que me acompanham De dar Seja mercadoria Seja uma ajuda Seja uma gôndola Se mais alguma coisa Hoje eu não posso Né Que vocês entendam isso Hoje eu não posso Mas futuramente É o meu sonho E o Roberto Vendo isso Que eu mencionei Ele ficou muito feliz Muito impressionado Diz que queria Me ajudar a presentear 3 mil Para você Dividido Né Esses 3 mil Vai ser Um prêmio de 500 Um de mil Um de 1.500 Vai ser assim Tá E assim É uma ótima oportunidade Para ajudar vocês E também Vai Me ajudar De certa forma A estar Realizando Esse sonho Agora Começando Esse sonho Mais rápido Porque eu imaginei Que seria uma coisa Ainda bem longe Mas já está começando Né Então eu tenho Muita vontade De ajudar Muito vocês Mais do que eu já dou Com dicas Com aulas gratuitas Mas Com De um jeito melhor Né De um jeito maior As coisas estavam Também Quando tudo aconteceu A gente estava Com o comércio Né Então a gente Já tinha crescido Nosso comércio Já tinha conquistado Ponto próprio Já estava Com outro ponto E aí Meu marido Teve a ideia De fazer Um sonho meu Né Uma piscina Dá de presente Para nós Ó Essa piscina aqui Que muitos Quiseram culpar Mas Se não fosse Ela Tinha caído Era tudo Né Porque foi Feita uma Estrutura Muito forte Então eu nem Falo muito mais Sobre o assunto É Tenho bem É bem chato Né Falar sobre o assunto Por conta disso Porque muitos Atribuem A piscina Dizendo que estava Vazando e tal Sendo que ela estava Três semanas Seca e ela não tem Nada a ver Com as coisas Então assim É Foi muito chato Então isso aqui Foi um sonho Que a gente gastou Para construir E a gente Gastou tanto aqui A casa estava Toda Toda pronta Né Era tudo Casa aqui A gente gastou Tanto aqui Que a gente Uma hora A defesa civil Chega e diz Assim Sai da casa De vocês Mas ninguém Levantou Para ajudar Em nada Até a lona Aqui com muito Esforço Que a gente Conseguiu A gente colocou Lá Eu vou mostrar Para vocês Eu vou subir Aqui Para vocês Verem Quando a gente Cavou aqui Para construir Essa piscina Era só Oco O barro Oco Então o marido Fez uma estrutura Torreta aqui E Olha Se vocês Conseguem Visualizar Isso aqui Eu vou Para ali Para o lado Para vocês Vê Isso aqui Tudo era Quintal Eu vou Para ali Para tentar Mostrar Para vocês Então a piscina Aqui O nosso sonho Que muitos Quiseram É simples Mas é nosso A gente não quer Se desfazer Né Disso Como simplesmente Para um aluguel Social E ninguém Ajudar Porque ninguém Nunca Quis ajudar A gente Em nada Aqui Órgãos Públicos Alguma coisa Assim Então está Aqui a barreira Esse desmoronamento Aqui aconteceu Por conta De muita água Que vinha Daquelas ruas Lá de cima Porque São Luís Aqui Pelo menos Onde eu moro É tudo assim Vocês podem ver Que ali Já vai subindo De novo Então Quando desmoronou Aqui Quando desmoronou Órgão Atingiu tudo isso Tudo isso Então a gente Né Teve Além do Dinheiro Que Os inscritos Me ajudaram Ter me ajudado Bastante Num momento A gente também Tirou muito dinheiro Da mercearia Né Do capital de giro Da mercearia Então a gente Fechou outro ponto Ficou só com um Diminuiu compras Atrasou boletos Mas Como foi Em fevereiro A gente foi Se recuperando Entendeu E hoje Falta fazer Isso aqui Então como vocês Pediram Pra mim fazer A vaquinha A vaquinha Ela ainda está De pé Debaixo dos vídeos Que eu conto Sobre o desmoronamento Porque é Trinta mil Pra levantar Esse Esse muro Aqui Mas como é Uma coisa Que precisa Ser feita A gente Como não tem Condição De fazer A gente Vai A gente Meu marido Está pensando Em vender A casa Pra alguém Que tenha Condição De fazer O muro A pessoa Compra A casa Mas Em conta E ela Mesma Faz O muro De contenção Porque a gente Não tem Como Fazer E aí A gente Vê Se compra Outra Ou O que Faz Ou A gente Não sabe O que Faz Então Assim O dinheiro Que os meus Inscritos Me ajudaram Como eu falei Que eu tenho Sonho De devolver E eu pensava Que estava Bem distante Porque Isso aqui Não é uma coisa Que se resolve Rápido Porque já tem Um ano Então dentro De um ano A gente já Ajudou muito A gente já fez Muita coisa Mas não conseguimos Agora que a gente Recuperou o comércio Gente Porque o comércio Ele estava Abalado Sim O meu capital De giro Estava abalado As minhas contas Estavam abaladas Tudo estava abalado Então Assim O Roberto Sugeriu De me ajudar Nesse sonho E quem sabe Alguém Olhando Isso daqui Queira Queira ajudar De outra forma Também Então Assim Fala aí Roberto É por isso Que eu quero Devolver Essa história Do dinheiro De devolver Essa aqui Que é a história Então Laura Percebi Que você ficou Emocionada Que realmente Abri mão Do seu negócio Abri mão Da sua casa Você abriu parte Você tinha duas lojas Como você falou E realmente É emocionante Acredito que você Tenha feito Isso mais Por causa Do seu jeito De ser Do que Da sua responsabilidade Sobre isso E aí E aí A gente A gente vê Que ela Fechou Um negócio Para Para realmente Ajudar As pessoas Que foram Afetadas Também Com esse Problema Ela era A pessoa Que talvez Tivesse A maior Condição De fazer Isso E aí A gente Só tem Que parabenizar Alguém Assim Mas Com certeza Tu vai Dar a volta Por cima E já já A gente vai ver Você com mais Lojas Aí Vamos falar Da promoção Vamos falar Um pouquinho Mais Da promoção E aí Vamos falar Então Do segundo mês Se o primeiro mês Já ficou Já é 500 reais A gente vai Vai dar Em produtos Talvez Num cartão De compras A gente vai encontrar Uma maneira Porque o Brasil É grande E existe Várias maneiras Por exemplo Se for perto de mim Ou perto dela A gente tem até Como levar Isso Mas E se for Longe Longe Como a gente Vai fazer Então Se for longe Vai ser diferente A gente vai procurar Uma maneira Um vale compras Um Depósito Lá na conta Do Distribuidor Para você usar Esses 500 reais Mas no segundo mês A gente já vai Distribuir Um pouquinho Mais de grana Deixa eu ver aqui Seriam Mil reais Quer dizer Então Daqui a 60 dias Quer dizer Seria No dia primeiro Nós estamos Em fevereiro Então Em primeiro de abril Mas não é mentira Não Tá galera No dia primeiro De abril A gente vai dar 500 reais Um mês depois Abril Depois de abril Vem maio Depois de maio Vem junho Em primeiro de maio Nós vamos dar Mil reais E depois Lá no Em junho Vamos dar Mil e quinhentos reais Ou seja 30, 60 E 90 dias Para pessoas Diferentes Quanto aí Como é que surgiu Essa ideia Então Lauri Da tua cabeça De devolver Essa grana Para o pessoal E a gente Está fazendo Isso junto É um prazer Muito grande Estar ajudando Vocês A dar um passo De cada vez Mas o céu É o limite Conta aí Conta aí Lauri Como é que Como é que surgiu Essa ideia E aí depois A gente vai falar Um pouquinho mais Sobre isso Fala aí Bom Roberto Como eu falei Essa ideia Surgiu no meu coração Só que eu não imaginava Para agora Né Então assim Eu digo assim Vai melhorar as coisas Eu vou conseguir Fazer um muro de contenção Ou vender a casa Alguma coisa assim Para resolver a situação Uma hora Eu vou estar bem maior Porque eu nunca diminuí Desde quando eu abri minha mercearia Com mil e quinhões reaceado No aluguel Nunca diminuí Só cresci Mas infelizmente Tem alguns obstáculos Né Como esses aqui Que a gente precisa passar E assim Eu digo Na hora que eu passar tudo isso Eu vou devolver E acredito que eu vou dar muito mais Porque o meu canal É canal de bênção Não só de pequenininho Nem só quando eu não ganhava dinheiro Nem só agora Quando é pouquinho Mas eu acredito Que vai vir muito mais E vai ser porta de bênção Não só para mim Mas para todos Que me acompanham Né Então assim A ideia surgiu no meu coração Eu comentei no vídeo E tu tá aí E tu tá aí Né Vendo E querendo me ajudar A realizar isso E eu acredito Que muita gente Vai também se atualizar Da situação Eu não me sinto confortável Em estar pedindo Então assim Eu quero muito ajudar Mas Como tu quer presentear Os meus inscritos Com esses valores Eu fico muito feliz Porque a gente vai Ajudando uns aos outros Né É A pessoa A conquistar o sonho A montar um negócio É Tem muita gente Que tá muito humildinha Começou com 50 reais Com 100 reais Com 500 Com mil Tem muita gente Que ainda não tem muita coisa E esse dinheiro Né Vai ajudar muita gente Porque eu digo assim A minha situação Tem gente passando Por coisas piores Do que eu Tem gente passando Por coisas piores Tem gente que não tem Nenhuma casa Né Que tá no aluguel Tanto pra morar Quanto pro comercinho Pequeno ainda Então assim Hoje em dia Por mais barato Que se venda Essa casa Mas É A gente pode vender Múltiplos Esse dinheiro Então Não sei O que a gente faz Mas É uma alegria Tremenda De saber Que a gente já Pode ajudar eles Né Então assim Simplesmente Nasceu no meu coração E comentei E tu Escutou É Não sei nem o que falar Laura É Realmente Aí você Tá colocando em xeque Aí sua casa Seu negócio Uma das coisas Que eu aprendi Na vida Que a gente Trabalhei com Inúmeros Né Donos de Supermercados E todos eles Enfrentaram Um Um Ou mais Problemas Tem um caso De De alguém Que realmente Foi dormir No dia seguinte Acordou com O supermercado Todo Incendiado Né Ele praticamente Perdeu tudo Mas Continuou Igual a Laura Né Confiente Olhando pra frente E sabendo Que Se fizer O trabalho Da forma Correta Vai conseguir Chegar lá E você Laura Com certeza Vai conseguir Superar Isso é Mais rápido Do que você Imagina Porque Dessa forma A gente Acaba ganhando Força A gente Acaba Aprendendo A forma Correta De trabalhar E é isso Que você Tá acontecendo É uma aprovação Melhor Que não tivesse Ocorrido Mas Às vezes É melhor Acontecer Agora Quando a gente É melhor Menor Né Essa pessoa Que O incêndio Tocou lá Na loja dela Por completo Hoje ela fez Ela fez uma Reinauguração Completa A cidade Apoiou Ela De uma Forma Fantástica Ela tá Com uma Loja Enorme Era uma Mulher Também E Mas Então Vamos Vamos Falar Então Novamente Da promoção Né Mas Só elogios Pra você Laura Então Existem Algumas Regras A primeira Regra É que tem Que tá Escrito Aqui No meu Canal E tem Que tá Escrito Lá No canal Da Lauriane Reis A Segunda Regra Né Deixa eu ler aqui É Nós dois Estamos dando Esse prêmio Tanto eu No meu Canal aqui Roberto Dretti Como A Lauriane Reis É que tá Dando Esse prêmio Aí Pra vocês É Assim É um Reconhecimento Pra aquelas Pessoas Que Estão Aplicando As nossas Metodologias E estão Obtendo Resultados Fantásticos Em seus Negócios A Segunda Regra É que Além de estar Escrito No meu Canal No canal Da Lauri Tem que ter Outra Coisa Qual é a Próxima Coisa Que tem Que ter É você Mandar Por e-mail Ação22 Arroba Americanbr.com A descrição Tá aqui Embaixo Descrevendo O que você Fez A foto O vídeo Do seu Da subação Você tem que mandar Um e-mail Pode ser Simples Olha Eu apliquei Aquele Vídeo Tal E Obtive Tal Resultado E aí Você faz Então Uma gravação Eu apliquei Lá Do canal Do Roberto Degger É o psicólogo Do ponto de venda É Essa sugestão Esse ensinamento E fui muito bem sucedido Com isso Consegui lucrar Mais Olha só Consegui lucrar Mais E aí É a segunda Coisa A terceira Coisa É que também Tem que ter tido Resultado No canal Da Laure Mas aí Fale Das ações De forma Independente Eu consegui Aqui no canal Da Laure Esse resultado E aí Laure Qual é Normalmente O resultado Que o pessoal Mais Tem sucesso Quando aplica Nas tuas ações Quando você ensina Alguma coisa Me conta aí Um pouco Roberta Aí São muitas Viu Porque eu ensino Desde o Biabá Eu ensino tudo Eu dou tantas dicas São mais de mil Vídeos Mas o que Eu ouço Muito Mesmo Muito mesmo É as pessoas Falarem Que mudaram A técnica Confiado Nós que somos Micro empreendedores Mini mercadinhos Né Ou a pessoa Quer chamar de comércio Financiaria É Ou Pequeno comércio É Elas sempre Sofrem Com a questão Do fiado Então Muitos Começam E eles não sabem Cortar o fiado E é lema Meu É lema meu É Desde quando Eu não tinha comércio Que eu escutei Uma senhorinha Dizer pra mim Ela Ela falou Laura Às vezes a gente Vende fiado Pra não perder O amigo Mas aí é quando a gente Vende Que a gente perde Nossa Isso foi uma Então assim Foi uma lição grande Pra mim Eu passo essa lição Que essa moça Já velhinha Tava me passando Eu passo essa lição Pros meus inscritos Porque Se As pessoas Tivessem A oportunidade Quem vende fiado É Que já fechou Entende o que eu tô dizendo Muita gente No meu canal Eu fechei Porque Eu não aguentava Mais vender fiado Eu joguei os cadernos Fora de fiado Eu acabei Com o meu comércio Por conta de fiado Se eu não tivesse vendido Eu ainda tinha A minha mercearia E isso Quando eu ensinei A pessoa A parar e cortar Com o fiado E a pessoa Entendeu Que ela pode Fazer isso Ela pode Dizer o não Ela pode Vencer isso Que não é errado Você dizer o não Se você não pode Fazer isso Porque eu digo A pessoa Dar o não Ali Naquele momento Ela tá dando sim Pra o negócio Dela dar certo Mas às vezes Ela diz tanto sim Que ela tá dando um não Pro negócio dela E eu vejo Muitas pessoas Que estavam cortadas Sabe E acabadas Colocaram o negócio E venderam fiado E acabaram com o negócio Estavam lá Com saudade do comércio Tristes lá E começaram a assistir Meus vídeos E disseram Não Eu posso vencer isso Eu posso reabrir Eu posso voltar E posso dar certo E pessoas Que foram cortando fiado Tinham lá Três mil Quatro mil Oito mil reais de fiado E foram cortando Foram cortando Foram fazendo Do jeito que eu ensinei Foram testemunhando Lá debaixo dos vídeos Que foi dando certo Laura Obrigada Obrigada Então assim São tantas dicas Ela não falou questão De perder um cliente Ela falou questão De perder um amigo Né Assim E eu fiquei com aquilo No meu coração E eu digo Desde quando eu comecei Desde quando eu comecei a gravar A vídeo Eu sempre disse Que as pessoas Têm que treinar Esse não Se a gente for Em grandes supermercados Lá ou é cartão Ou é no dinheiro Então eu indico No meu canal Máquinas de cartão Sem aluguel Né Com taxas baratas E ensino as pessoas Que às vezes Ela não tem a máquina Mas pra elas Treinar o não Pra elas Dizerem com carinho Esse não Que elas não Percam o cliente Dizendo o não Então todos os meus clientes Que eu disse o não Eles voltaram Porque O nosso O nosso negócio É Não dá pra vender fiado É Principalmente o meu Quando tem muita concorrência Próximo Que é o meu caso Aqui em São Luís Que é onde eu moro Tem muito comércio Perto do outro Muita concorrência Então assim Se eu for falar Várias técnicas Que eu ensino São muitas Muitas mesmo Eu ensino muita coisa Mas eu vou ficar só nessa Senão vai ficar longo Só nessa questão E aí manda aqui Pro meu zap 21-964-63-342 Essa descrição Você pode dizer Como é que você Foi bem sucedido Como é que você Se deu bem Aplicando essa sugestão Então são duas etapas Uma é mandar um e-mail Tá? Pra ação22 Arroba AmericanBR.com Dizendo simples Eu apliquei tal vídeo Quero me inscrever Nessa 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 ação E aquela história Que foi Pode ser uma história simples Se você não gosta de escrever Não tem problema Mas você tem que mandar um e-mail E também você tem que fazer o que? Mandar o vídeo Pelo WhatsApp São duas ações Pra poder Tá Concorrendo Então A esse prêmio E aí feito isso Eu e a minha equipe Vamos analisar esses vídeos E depois de analisar esses vídeos A Laura também vai analisar alguns E a gente vai chegar à conclusão Do primeiro mês Então são três prêmios Abril Primeiro de abril Primeiro de maio E primeiro de junho O primeiro de abril Vai ser R$500 O segundo prêmio Vai ser de R$1.000 E o terceiro prêmio De R$1.500 Perfazendo assim um total De R$3.000 Então Se inscreva aí no canal Dá um like Se você está gostando Desse tipo de premiação Não deixa de se inscrever Não deixa de falar O que você está achando disso tudo Laura Me fala aí O que você Pensa dessa promoção Como isso pode ajudar Alguém que está Iniciando Não precisa ter tamanhos De nada não Você pode ser pequenininho Ter aplicado alguma Dessas ações E ter obtido resultado Legal Manda aí para a gente Sem problema nenhum Entendeu E como é que isso pode funcionar Me diz aí A gente vai fazer Esse sorteio E a gente Talvez demore um pouquinho Obviamente não vai ser Dado o prêmio É logo no Dia primeiro A gente vai fechar As inscrições Dia primeiro Por quê? Porque a gente vai receber Todos esses e-mails Todos esses apps Até Dia primeiro de abril E aí a gente vai precisar De pelo menos Dez a quinze dias Para soltar esse prêmio E aí Aqueles que concorreram Na primeira etapa Podem continuar a concorrer Também na segunda etapa Por quê? Porque vai ser Uma metodologia Corrida Talvez você tenha Aplicado Alguma dessas Dessas ações Que foi colocado Aqui na semana Do carnaval A partir do dia Vinte e um Desse mês E aí Outros vídeos Te ajudaram De alguma forma E dessa forma No próximo mês Se você não foi sorteado Manda de novo O seu e-mail Não precisa talvez Mandar um e-mail novamente Mandar só A sua declaração No vídeo Olha Eu assisti Esse vídeo Eu apliquei Essa ação Está o meu resultado Aqui Mostra Bate a foto Vende mais Eu fiz isso Aqui na minha frente Na minha loja Está lá naquele vídeo Eu apliquei Está aqui a foto De eu aplicando Eu obtive resultado Com isso O que você fizer Você tem que registrar Para poder Funcionar Entendeu? Para a gente poder Avaliar E quanto melhor O seu resultado Quanto melhor A sua história Quanto melhor A sua declaração Mais chance Você então Tem de ganhar Tentar emocionar A gente E Laura O que você está achando Então Dessa segunda etapa Vamos chamar assim Que é o segundo prêmio De mil reais Que vai ser dado Primeiro de abril Primeiro de maio A gente fecha a segunda E aí ele vai ser dado Até dia 15 de julho Mas e aí Fala aí para a gente Bom Eu pensei assim De colocar Os vídeos No canal Em vez da gente Só olhar Os vídeos E analisar A gente colocasse No canal Ia ser uma benção Acredito que os meus inscritos Tão tanto os teus Que te conhecerem E quiserem participar Também Na promoção Queiram mandar O vídeo Vai estar No meu canal No teu E Tipo assim Eles Vão poder Como se diz Interferir Eles vão poder Compartilhar Os vídeos deles Então a ideia É postar É postar os vídeos Deles Os vídeos Que eles enviar Da história Deles No meu canal E no teu Porque aí Vai incentivar Outras pessoas Quem sabem Realizar novos sonhos Não da pessoa Ganhar esse valor Que no momento Vai ajudar muito Mas Das pessoas Terem o seu próprio negócio Porque o desemprego Tá grande Da pessoa Ter a sua renda E assim A gente posta No canal E Nisso que a gente postar A gente soma As visualizações Mais os likes E Dá o ganhador Então assim Eu acredito Gente Que As datas Ainda vai ser Dita aqui Debaixo do vídeo Porque a gente não sabe Que dia que a gente Vai postar esse vídeo Pra vocês Tá Mas As datas Vão ser passadas Pra vocês Todas na descrição E as regras Direitinho Tá Mas Eu acredito Que Vocês mereçam Ganhar Pelo vídeo Mais visto Então O vídeo mais visualizado Porque aí Vocês vão poder Tá Se ajudando Também Compartilhando O vídeo Para a família De vocês No facebook De vocês Onde vocês Quiserem E dessa forma Vocês vão poder Ganhar O vídeo mais visto Junto O like Com visualizações Vai ser Ganhar Ainda vai ter Mais o extra Porque vai somar Os meus Né Por exemplo O teu vídeo Tá no meu canal Vai somar Os meus A tua visualização Mais o like Mais o do Roberto Então vai ser Top Sério E vai ajudar Se vocês já tem canal Também vai ajudar A você A ter Novos inscritos Também Entendeu Porque você vai se apresentar No vídeo Óbvio Contar a sua história Contar alguma das coisas Que você aprendeu Conosco Né Então assim É O Roberto Vai estar analisando Todos os vídeos Vai ser um prazer Postar no meu canal Porque eu sei que vai Incentivar muita gente Porque a minha história Todo mundo já conhece Né gente Todo mundo já conhece É de vocês também Fala aí galera É isso aí Laura Essa tua ideia Foi fantástica É isso aí mesmo É Então vamos mudar Aqui um pouquinho A regra Né A gente vai Vai colocar Depois aqui embaixo As regras reais A gente está tendo Ideia aqui Ao vivo Online É Então Então ficou assim Tá gente É Primeiro Esse sorteio Vai ocorrer Da seguinte maneira Você vai enviar O teu zap Para 21 964 633 342 O número do celular Tá aqui Tá bom Esse vídeo Que você vai enviar Capricha Ele é o máximo Como a Laura Falou Agora Capricha Ele é o máximo Por quê? Porque Que dessa forma Você vai ter a oportunidade De fazer o quê? Você vai ter a oportunidade De concorrer Com todos os vídeos Que você fizer Do dia Né Do dia que for lançado Essa promoção Até o dia Primeiro de abril Tá Então o vídeo Que for mais votado No meu canal E o vídeo Que for mais votado No canal da Laura É Vamos Vamos exemplificar Você teve 70 mil likes Né Teve 70 mil likes É No seu vídeo Eu A gente vai mandar Para o meu celular E eu vou postar A minha equipe Vai postar Essas informações Lá para Lá no No site da Laura E no meu site Então Se o meu Se o meu vídeo Né Se o vídeo Que você mandou Tiver 50 mil likes No meu canal 50 mil likes No canal da Laura E tiver 50 mil Né Visualizações No meu canal E 50 mil visualizações No canal da Laura Juntando A visualização No meu Com o da Laura Vai dar Quanto? Vai dar 200 mil Né Vai dar 100 mil likes E 100 mil visualizações Então Isso vai contar Como quantos pontos? Como 200 mil pontos E o segundo Lugar Se tiver 199 mil Quem vai ganhar Em primeiro de abril Vai ser Exatamente A pessoa que tiver O maior número de likes No meu canal E no canal da Laura E aí fecha 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 Essa temporada E aí vamos A partir do dia 2 de abril Começar uma nova temporada Tá? Uma nova temporada Em que sentido? No sentido de você A partir de agora Mandar então É Um novo vídeo Talvez Você pode concorrer Uma Duas Nos três pares Vamos chamar assim Né É Como? Então Se você Em primeiro de abril Já fez Né A partir de agora Você já aplicou alguma coisa Já deu super certo Faz um super vídeo E você vai concorrer Dessa data De agora Até primeiro de abril Primeiro de abril Encerra né As contagens Desse vídeo E aí Você já pode Preparar um super vídeo Pra A partir do dia É 2 de abril E aí a gente vai começar A lançar esses vídeos A partir do 2 de abril A partir do 2 de abril Já tá valendo então Uma nova rodada Você pode concorrer Com o primeiro vídeo Né Até primeiro de abril E aí Parou a contagem Desse vídeo Aí só vão valer A contagem Dos novos vídeos Que vão ser feitos A partir do dia 2 de abril Pra que todos Possam ter então Uma oportunidade De participar E aí vai Até primeiro de maio A gente fecha As inscrições Fecha a contagem E o vídeo Que tiver A maior visualização Que foi lançada Em 2 de junho Até primeiro de maio Eu sou péssimo Eu sou péssimo Eu sou péssimo Com esse negócio De mês Você me tem que contar Assim Janeiro, março, abril, maio Junho Não sei se você é assim Eu sou assim E aí Em primeiro de maio Fecha então As contagens Então vamos supor Que o vídeo Que foi lançado A partir do dia 2 de junho Perdão 2 de abril Até dia Primeiro de maio Esse vídeo Ele teve Um Vamos supor Uma contagem Y Uma contagem X E aí Esse vídeo Ele vai estar concorrendo Para a segunda etapa Que é o prêmio De mil reais E aí Quando for Primeiro de junho A gente fecha A contagem Né, Lauri É isso mesmo A gente fecha a contagem Vê o vídeo Que teve maior visualização No meu canal No seu canal Maior número de likes Maior visualização Então quantos mais likes Você tiver no seu vídeo Melhor Vai ser A contagem de pontos E E aí A partir de Primeiro de junho A gente faz essa contagem De novo Para ver O O terceiro ganhador Você pode concorrer Com três vídeos diferentes Nessas etapas É A gente pode Dar sua sugestão aí Bota aí o seu comentário O que você achou legal Como poderia ser Porque assim A primeira regra Já está Está definida Que é Começa A partir de agora Até Até A finalização Em primeiro de abril De repente Vai ter uma ideia legal Vai ser sempre em cima Daqueles que tiveram O lançamento Do seu vídeo Talvez você pode Lançar mais de um vídeo Você pode melhorar Fazer um vídeo mais legal Contar uma história Que realmente Cativa mais Uma história real Daquilo que você aplicou Aplicou Utilizando as minhas técnicas E as técnicas Conqueras da Laura E a ideia é essa O primeiro prêmio Em primeiro Primeiro de abril Vai ser Vai ser o vencedor 500 reais O segundo Em primeiro de maio Vai ser mil E em primeiro de junho Mil e quinhentos É isso aí galera Manda aí seus vídeos É muito legal aqui A Laura está animada Eu também Porque Todo mundo vai ganhar Porque mesmo que você Não ganhe esse prêmio A gente vai Correr Eu vou correr Atrás agora De talvez Patrocinadores Para a gente O que você acha Lauro De eu conseguir Alguns patrocinadores Tipo De repente Com um grande Distribuidor Para ele também Participar Na próxima promoção A partir de Primeiro de junho Primeiro de julho Talvez Quem sabe A gente lança Uma nova etapa Dessa premiação Com algum patrocinador Alguém que é Um distribuidor grande Aí No Brasil Que queira Aparecer aí E ajudar A gente Ajudar A você Empresário A crescer Cada vez mais O meu objetivo É assim Passar o conhecimento Para vocês Para que vocês Possam Dar um passo Cada vez E alcançar O seu objetivo Que é O crescimento Que é o céu E a Lauro Também Ela passa Sempre Os conhecimentos Dela Para que você Também Tenha essa oportunidade Lauro Finaliza aí Para a gente É um prazer Estar aqui Junto com você Um grande abraço Pois é Gente Então É assim Como o Roberto Falou E Todas as As novas Informações Se a gente mudar A data Não ficar Na datinha É igual A gente Está falando Aqui no vídeo A equipe Do Roberto Vai Colocar tudo Abaixo Do vídeo Para vocês As datas E eu vou Fazer novos Vídeos No canal Explicando Resumidamente E o Roberto Vai 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 Ficar Bem feliz Eu acredito Que Quem me Acompanha Fica feliz Com o meu Sucesso Assim como Fico feliz Com o sucesso De vocês E Roberto Obrigado Tá Obrigado De coração Por tudo Então Gente Como devido Carnaval Pode atrasar Um pouco A nossa promoção Entendeu Então assim Mas As datas Vão ficar Direitinho Aí Para vocês E Deus Vai abençoar Grandemente Obrigado Pelo carinho Roberto Você já tem Me ajudado Bastante E Assim Eu espero Que ajude Muito Vocês A gente Está aqui De coração Querendo Sucesso Mesmo De vocês E É isso Aí O beijão Roberto A ação Ele vai se Despedir Agora Essa ação Que a gente Está fazendo Em conjunto Possa Trazer Resultado Para todos Aqueles Que vão Participar Dessa promoção Vai ser Com certeza Um sucesso Porque a Laure É uma Empresária De sucesso Ela tem Muitas dicas Legais E o canal Também Do Roberto Gregg Do psicólogo Do ponto de Vento Também vai Fazer você Crescer Muito Esse ano De 2020 Dá um passo Cada vez E o céu É o limite Um grande abraço Aí pra vocês Um beijo Lauri